Ora já, um... Próximo. Sobre orientação que tradições divinas já falamos sobre esse assunto o primeiro assunto sobre representantes o criador de uns deveria, por acaso, um representante guiar a humanidade que isso já falamos sobre essa parte. A segunda parte que começamos sobre orientação como que era o juiz não vai cobrar. Vai perguntar que deveria fazer isso isso é obrigatório e será listo. ou não? Por que não? Se sim? Por que? Uma coisa que aqui a gente não sabe nada. Precisa e orienta dela. O deveria orientar orientar a gente depois a gente. Isso é uma coisa que logicamente é assim. Entramos já falamos sobre esse parço que está bem claro, falando que está orientando, mostrando caminho para vocês. Aqui temos agora uma tradução geral. Orientação geral. Orientação geral. Orientação geral. Essa parte é orientação absoluta que já falamos. Essa orientação do ser humano. Incluindo o ser humano, animais e todos os seres vivos. Temos os seres vivos. Mas agora vamos falar de uma orientação geral que são orientando o ser humano. essa parte. Vamos conversar sobre isso. Ele vai orientar o ser humano. Aqui o Coro Sagrado capítulo capítulo 16 versículo 36 ele está falando o 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 Nós mandamos, revelamos, todas as nações um mensageiro. A névoa de Allah, que é para vocês adorar o Deus, o Criador, nós ficamos tão, ele ficava bem longe do povo e tiranos, o incrédulo. Aqui está bem claro, está falando que nós revelamos um mensageiro entre vós. Ele mandou o que? Entre o ser humano, para orientar, mostrar o caminho. Outro capítulo, capítulo Esas, versículo 28, capítulo 28, versículo 59. Aqui está falando . Porque Deus não vai procurar terminar qualquer povo antes de castigar. Deus não vai castigar a nação, o povo, antes de revelar um representante, um mensageiro para orientar eles. Olha, e o povo, o profeta Noé. O profeta Noé, quantos anos era? Que entrou na comunidade, orientou a comunidade dele. Agora, o Sagrado está falando que, em 950 anos, ele orientou o povo dela. . Depois, olha, depois disso, o profeta pediu os dedos castigar esse povo. Por quê? 950 anos, ele orientou eles. Não, acredito que eles são menos de três pessoas. A pouca pessoa acreditou ela, aceitou o mandamento dela. . Aqui, depois, ele pediu o criador para castigar esse povo. Início, Deus castigou ela. Porque vocês, eu sei que vocês não vão entrar ou aceitar o profeta, vou castigar. Isso não é justo, é? Deixe a primeira coisa aqui. Talvez, bom, aqui, o que está mostrando para nós, isso é um exemplo para nós também. Nós não podemos julgar as pessoas que, eu sei que o Senhor não vai fazer isso. Por isso, eu vou julgar o Senhor. Não sei. Deixa, sabe o que vou fazer. Deixa, orienta, mostra o caminho, e depois, com a gente. A mesma coisa, o profeta, o profeta Loth, Loth também. O profeta Abraão mandou Ele entre a comunidade. E Ele começou a orientar, mostrando o caminho. O caminho é verdade, o caminho é de Deus que eles não aceitaram. Depois que eles não aceitaram, depois pediu ao criador de Deus castigar esse povo que não acreditava bem. Por isso, aqui está falando que a gente não vai cobrar, não vai determinar, não vai castigar qualquer nação, qualquer povo, nação. Agora, isso é essa nação que, entre nós também, ela tem que representar Ele. Ele mandou um representante de um grupo sobre um povo que era o profeta, no caso de Deus do Senhor. E, depois, tem um representante de uma associação deles, que hoje é o irmão Martins, que é entre a totalidade, a segunda, que ele está orientando. Sim, que tem a vida oculta, que agora Jesus não vai entrar sobre esse assunto, mas ele está vivo, ele está dentro da comunidade. Certo? O primeiro profeta que foi Moisés em que o Senhor falou foi em Noé. Profeta? Em 950 anos. Noé. Noé. Profeta Noé. Ele morou 2.500 anos, mas em 950 anos ele está dentro da comunidade, está orientando. Ele viveu 2.500 anos. 900 anos. 900 anos da comunidade. 900 anos que era. Pregando ali, pregando. Noé. Inno, também no capítulo 4, capítulo 35, versículo 24. Aqui está falando que Isso é sobre o profeta A verdade que Nós revelamos o Senhor Para a comunidade Baxira Dar as notícias boas Nadiran E avisar as pessoas As notícias como por exemplo Avisar vai ter inferno Vai castigar Baxira Isso Vai ter paraíso Vai ter um lugar melhor Vai ter as coisas boas Nadiran está proibindo Ten cuidado Tem inferno Tem castigo de Deus Ele vai cobrar Isso é assim que E nós revelamos o Senhor Entre a comunidade Para abilhar ele Não existe A uma nação Que a gente não revela Para eles Um mensageiro Que significa Que a gente não quer Todas as nações O Deus O Criador Revelou Capítulo Capítulo 35 Nadiran É boa Baxira 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 Avisar as notícias boas Ah Baxira Boas Tem paraíso Tem a vida boa Confortável Nadiran E avisar Que toma cuidado Tente inferno Tem castigos de Deus Ele vai cobrar Isso é orientação Geral para o ser humano Isso que já falamos Isso seja para os Crenças Para os Crenças Isso é para os Crenças Para Crencadores da fé Geral para todo mundo Quem que acredita o Criador Quem que não acredita O Criador Ele revelou para Todo Deus Geral Certo? Agora temos outra orientação Especial Orientação Especial Só para Os Crenças Capítulo Mohammed Capítulo Quarenta e sete Versículo Dezessete Aqui está falando Da Daquelas pessoas Que se orientou A gente também Aumentou A orientação Dela Ele abriu O coração Dela Para Receber Com sua mensagem Com sua orientação A gente também Orientou Ele mais que Outras pessoas Uma auto Tava muito Tava muito Tava E E Guiou Eles Um O O Caminho Para Eles Pegarem Mais Piedade Que Eram As coisas Mais Piedosas Aqui Também Estou Mostrando O que E Orientação Uma orientação Especial Para As pessoas Que Abriram O coração Deles E Entraram No caminho Deus Também Mostrou O caminho O caminho Certo Para Eles E O que É Piedosos Você Piedosos As pessoas Que Piedosas Que Acreditam O Criador Acreditam A mensagem Dela E Está Fazendo O que Ele Obrigou Não Entrar As coisas Que Ele Proibiu É Uma Pessoa Piedosa Uma Pessoa Que Entra No Mismo Caminho Que Criador Avisou Ficou Nesse Caminho Como É Uma Pessoa Piedosa Quando Eu falo Temor Alá É Isso Também É Piedosa Temor Alá Piedosa Também Certo Mas Geral Uma Pessoa Piedosa É Temor Lá Lá É Não Pessoa Piedosa Tem Temor Lá Lá Outra Orientação Mais Especial Mais Especial Isso É Para Os Propéatas Os Propéatas E Para Os Ahl De A Emma De Capítulo para o capítulo 20 e 121 e aqui está falando que eu coloquei já falamos isso é um dos irmãos que também tinha dúvida vamos falar sobre isso também que todo ser humano precisa orientação do orientação divina orientação criada seja o profeta seja o ser humano o profeta ele é impalível mas ele é impalível como ser humano como ser humano está comendo, andando, dormindo, descansando é normal como outras pessoas, mas uma pessoa que tem mais piedade, não peca, não imagina as coisas pecadas as coisas ruins, não imagina o espírito, agora eles também estão recebendo, eles também o profeta não está recebendo a orientação do criado de Deus, no capítulo 20 aqui está falando a sua ordem, 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 rabbaunfa, 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 o profeta Adão ele atrasou, ele fez um pecado, mas pecado isso não é um pecado, o que eu tenho que tomar cuidado aqui, temos que tomar cuidado aqui, o pecado do profeta Adão não é o pecado que a gente está imaginando, uma pessoa ruim que ele fez um pecado com vontade dele, aqui tem bastante palavras que a gente não quer correr, geralmente é isso, o pecado que a gente está falando sobre, e falando sobre o pecado do profeta Adão, isso, que Deus avisou que não aproximar essa árvore, ou essa fruta, ele não queria entrar também, como que foi enganado através do grande satã e Cristo, ele não entrou com vontade dele, para pecar, ficar contra a palavra de Deus, por isso é diferente aqui, mas, como que ele entrou, por isso a gente conheça o domínio o passei com o reto e garb. Então vai, veremos, as cleansingas cimais, Amém. Amém. E por causa disso, Deus o quê? Porque ele vai embora deste lugar. Depois, ele pediu ao Criador orientar ele, mostrar o caminho dele. Deus aceitou a palavra dele, orientou ele. E depois está falando que Deus aceitou a palavra do Criador orientou ele. E Deus também, perdão ele. E esse é o Criador orientou ele. Esse é o Criador orientou ele. Esse é o Criador orientou ele. Capitão Maria. Capitão Maria, capítulo 19, versículo 58. Capitão Maria, capítulo 19, versículo 58. Oito. 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 vocês misturou oitenta e quatro oitenta e quatro e vamos com isaac e jacó ambos de ambos e ambos e ambos e ambos e os profetas certo é o é de amor os antes de sua descendência e ambos a davi ea salomão ea jo ea josé ea moisés e galhão e assim é uma missão de 22 ação esse também esse bar também está mostrando o que é o que orientação olha uma orientação que é orientação divina e e quando o ser humano nasce está carregando isso que isso já falamos o que coisa abelha quando nasce sabe o que e uma criança nasce criança não sabe como se sabe como tomar a mídia atrás aumentada através de ser a maia dela que isso é orientação que cada pessoa quando nasce carrega com outra orientação ser humano durante da vida dele está recebendo está aprendendo isso é as palavras civiles que foi revelado para os profetas qualquer tempo o povo do exame da mama através do bíblico de verdade para a profeta e isso orientação ser humano aprende nuanced beira de isso que é o que é o autor que ser humano em que correr atrás de se orientação uma coisa dizemos que não podemos não podemos ficar e se deus queria poderia colocar dentro da nossa coração a gente sem aprender isso não podemos dizer que tem que correr atrás para aprender o que é obrigatório se mostrou o caminho o problema é que a gente não entra essa parte também que está capítulo 20 versículo 73 e nós colocamos como o líderes estão orientando com nossos mandamentos por isso esse parte também que vamos deixar esse parte de orientação aqui que os livros sagrados que foi revelado isso é o livro que hoje aprendeu a orientação do criador através desse livro não podemos falar não podemos falar que eu não preciso de ser orientação se não precisa porque deus revelou todos estes profetas profetas todo esse livro para a humanidade guiar eles escolhiam os profetas escolhiam os profetas e ele sabia que eles nunca vão ficar e ele queria que eles não ficaram isso não dizemos que os profetas também como ser humano ele sabia que esse profeta com a vontade dele com livre arbítio dele ele não vai entrar ou pecar fazer as coisas que é errada ou desviar o mandamento do criador essa parte também que hoje estamos conversando você tem alguma pergunta sobre essa parte aqui eles estão dizendo aqui que e fizemos e fizemos procedes que guiarão os homens por nossa ordem inspiramos-lhes a a prática das boas causas o bonito da oração e a concessão do desacate foram nossos adoradores todos os profetas e mensageiros os homens os homens os homens os homens a